Somos 10 mil inscritos! Gente, somos 10 mil inscritos aqui no canal. Eu estou enlouquecida. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo por toda a ajuda de vocês, toda a participação, por todos vocês que estão sempre aqui junto comigo, gente. Primeiramente, agradeço muito a Deus por isso. Agradeço muito a vocês que são deixadoras assim da vida por estarem aqui comigo, por estar sempre comentando, por estar sempre compartilhando os posts aqui do canal, do blog. Tá sempre lá, Rose, você pode melhorar nisso. Rose, fale mais devagar. Rose, tá tentando. Rose, é, tipo, suas fotos estão ficando melhor. Seus vídeos estão ficando melhores, gente. Gente, isso me ajudou tanto, sabe? Porque essas coisas me dão força, me dão ânimo pra continuar, me dão vontade de continuar fazendo melhor, o que tá bom aprimorar mais ainda. Então, muito obrigada. Gratidão. Somos 10k aqui no canal. Melhor, somos mais de 10k aqui no canal. O que dizer, ó? Aaaaaaah! Amo vocês! Muito obrigada. Rumo aos 20k da Rose a pouco. Sim, vamos chegar a 20k. Até outro dia eu cheguei aqui no YouTube, eu não tinha metas, eu não tinha... Eu achava que eu não ia chegar nem mil, que diria uns 10 mil, gente. E aí, desse ano, do meio do ano pra cá, aí vocês começaram a apoiar, começaram a gostar do que eu faço, a comentar, a divulgar, a fazer várias coisas. Isso foi me dando ânimo pra estabelecer metas, foi me dando ânimo pra ter vontade de continuar gravando, continuar melhorando, sabe? Aquela vontade. Hoje em dia eu gravo com muito prazer, hoje em dia não é de uma obrigação. É obrigação também, porque eu tenho uma obrigação com vocês, mas também é prazer, porque eu sei que vocês me dão um retorno positivo, que vocês dão joinha. E é muito importante, gente, não parem dar joinha nos meus vídeos, por favor. Sempre dê joinha nos meus vídeos, dê lá o joinha aqui nesse vídeo, se você não deu ainda. Muito obrigada por compartilhar. Eu fico tão feliz quando eu sou assim, eu indiquei você, uma amiga. O que é isso, gente? O que é isso? É muito carinho. Muito obrigada por me indicar, pra uma amiga, me indicar assim no Facebook. Outro dia, tipo, eu tava dando negócio de uma reportagem e só teve minhas cacheadas. E aí a Elmina comentou assim, não, não teve nem a Elmina a crescer, eu queria muito ter visto a Rosa e a PUC. Porque eu fico assim, ó, Deus, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Ninguém. Muito obrigada, gente, por esse carinho. Muito obrigada por esse amor. Muito obrigada por me fazer ter vontade de continuar, de crescer. E com certeza, novembro nem começou ainda. E eu sei que a gente vai arrasar, que a gente vai bombar, vai ter muitos compartilhamentos, muitos joinhas, que em breve a gente vai estar melhorando o canal, que a gente vai estar crescendo. E esse final de ano, com certeza, a gente não vai terminar com mais de 15K. Bora fechar nessa? Menos de 15K, a gente não assiste terminar. Então vamos compartilhar, vamos se inscrever no canal Seu Up pela primeira vez e... Eu amo você! Respirar, se acalmar, aguenta o coração, o coração aguentou. O vídeo de hoje é uma resenha que eu vou trazer pra vocês e um produto que eu tô gostando muito. E aí, né, eu acho assim, vou aproveitar pra agradecer meus 10K, meus 10 amores. Tipo, eu ainda não sei o que eu vou fazer assim pra agradecer. Não sei, não tem como não agradecer. Eu acho que eu só posso pedir a Deus cada dia mais que eu abençoe cada um de vocês que me assistem e todas as vezes eu peço até porque a gente, quando a gente dá amor, a gente recebe amor. E de vocês, eu só quero receber amor e só quero dar amor. Então, muito amor pra gente, tá certo? E vamos pra resenha pra esse vídeo, então esse vídeo já deu 1 hora. Porque eu sou dessas e eu falo pra caramba. Vamos falar da Vem Diverrida Fora de Lir, gente. É um produto que eu recebi há algum tempo. Quem me acompanha nas redes sociais sabe, ou melhor, não sabe porque eu sou muito erda e eu esqueci de passar a foto no Instagram. Mas com certeza agora eu postei porque eu sou dessas, né? Eu me esqueço. Mas eu falei no Snapchat e ainda se você não me segue no Snapchat, eu não tô entendendo. Agora eu me segui no Snapchat é Rose Apuck e tudo junto. Eu tô sempre por lá falando maluquice, mostrando pra vocês como é que eu gosto de uma cara inchada com nariz de batata e lá batendo papo com vocês e minha cara assim, tipo, ai, bom dia. Mas estou lá. Então me segue lá e eu mostrei o que eu tenho ganhado. Gente, esse produto, ele promete maciez, brilho, restauração e recupera cautelizando os fios secos e danificados. Eu gostei muito, gente. Ele contém óleo de coco, caratina e depantenol. São três produtos muito legais. Eu sei que tem uns cabelos que são como o meu que não são fãs de caratina. O meu cabelo, gente, ele não é fã de caratina líquida, assim. Eu, caratina embrulizada no produto, tudo bem, mas a líquida meu cabelo não gosta. Eu olhei a composição dele, o primeiro ingrediente é água e muitas meninas falam que o produto quando ele contém água no primeiro ingrediente ele é muito ralo. Mito! Olha esse produto aqui. Isso aqui é ralo, gente. Eu poderia ficar o vídeo tudo assim porque ele não vai cair. Na verdade, isso pra mim significa que ele é bastante hidratante. Porque como ele tem água na primeira composição, o nosso cabelo precisa de quê? Água. A hidratação é pra quê? Pra repor água. Então, quanto mais água melhor, né, gente? Principalmente pra, no meu caso, eu que não molho meu cabelo todo dia, que não tô sempre jogando água no cabelo. Quanto mais hidratação, quanto mais água, melhor. O terceiro componente dele é a glicerina. Outra coisa muito interessante, muito bom pra usar no cabelo, pra hidratar o cabelo. Em breve vai ter vídeo de como usar a glicerina no verão. É só vocês quererem que eu vou fazer esse vídeo, fazer alguns vídeos especiais pro verão. Mas o banho de verniz, ele é de uso profissional. Eu gostei muito do produto. Ele tem um cheirinho assim, gostoso. No início, assim, quando eu cheguei, acho que vai ser enjoado. Mas eu achei o cheiro dele bastante gostoso depois. E o legal é que quando você retira o produto do cabelo, o cheiro continua. Como eu usei? Eu usei meu cabelo com shampoo, gente. E aí eu usei um shampoo com sulfato, porque foi daqueles dias que eu tava querendo fazer tipo antiresíduos no cabelo. Então eu, tipo, sensu o fato que foi de banana, banana e menta, da Ecology. Vocês tão vendo aí no vídeo que eu fico passando mexa a mexa no cabelo, fluiratando. Ele é um produto que ele ele penetra muito bem nos fios. Debaixando atenção às pontas, gente. Eu disse a vocês que eu gosto de atenção às pontas do meu cabelo. Você sente que ele vai penetrando no cabelo e que ele vai dando uma ação, sabe, muito boa. Ele é bem consistente. E aí eu fiquei assim, será que ele vai deslizar bem? Mas ele desliza super bem no meu cabelo. No meu cabelo ele deslizou super bem. Ele tem essa consistência que vocês tão vendo aí no vídeo. Ele é grosso, não é daqueles produtos que vai cair facilmente. Mas ao mesmo tempo ele tem malabilidade. Ele disse que é pra você deixar 10 minutos no cabelo. Rose não é Alice. Rose não está perdida no Países Maravilhas. Rose não deixou 10 minutos. Deixou meia hora, né, gente? Porque é só o trabalho e dar essa juba toda. Deixar 10 minutos não corre. Então eu deixei 30 minutos no cabelo como todos os tratamentos que eu faço. E depois eu peguei e enxaguei e finalizei normal com o meu creme de pentear. Ele disse que você pode no final finalizar com escova e prancha. Eu não finalizei com escova e prancha porque eu nunca dei escova no meu cabelo desde que eu deixei natural. Mas não significa que eu não poderia dar. É claro que eu poderia se eu quisesse porque eu não tinha problema com isso. Eu só não dei porque eu queria saber também como é que fica o resultado do meu cabelo assim, do meu cabelo crespo. Então por isso que eu peguei e não dei escova e deixei o cabelo assim, ó. Porque se não normalmente eu darei uma escova. Eu usei ele, gente, é bom falar o quanto é que ele rende. Ele rende muito, ó, pra isso. Vocês estão vendo que ele tá praticamente cheio. Ele tá aqui, ó. Eu usei ele no meu cabelo umas três vezes antes de fazer a resenha. Usei ele no cabelo da minha irmã e da minha irmã. Era um cabelo um pouco mais preso que o meu e a gente finalizou com escova porque ela queria fazer um brow out no cabelo. Fiz de minha irmã, usei ele no de minha tia e o produto rende muito. Vai terminar o ano, vai chegar ano que vem e eu ainda vou ter esse produto aqui. Gostei muito. Rose, o que você achou do produto? Vale a pena? Vale a pena. Eu achei que maciez. Super. O cabelo realmente fica muito macio. É engraçado que na hora que eu fui aplicando eu tava sentindo o cabelo meio chato, sabe? Eu disse, ai, meu Deus, esse produto não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Fui passando assim e se tiver nada que eu ia dar chato. Ai! Só que aí, quando você termina de passar no cabelo você deixa um pouquinho que você inchava parece um seco o cabelo vai derretendo assim, ó. Tipo... O cabelo fica lindo. Meu cabelo amou. Simplesmente. E aqui é o resultado do meu cabelo finalizado. Num post no blog que vocês vão lá ver. Eu vou deixar como foi que eu finalizei meu cabelo que foi o produto que eu usei. Meu cabelo aquele não tá com power volume assim, tipo muito volume porque eu optei pela finalização assim. É óbvio que amanhã que já é o The After. Amanhã eu já vou dar um pouco mais de volume. Já vai dar um pouco mais de volume e bem mais encolhido. Aqui já é o meu primeiro The After. O meu segundo The After porque eu lavei o cabelo ontem e hoje eu tô mostrando a vocês. O cabelo ficou bem bonito, gente. Eu gostei. Meu cabelo tá bem macio. Rose, quanto é que ela custa? Porque é isso que a gente quer saber. A gente não quer saber se ela é bom mas a gente também tem que saber o custo benefício. Bom, a pequena é de 250 gramas custa R$34,99. Essa questão na mão, gente, que é de 1 kg custa R$65,99. Eu acho que vale a pena porque no meu cabelo eu senti que era um produto que dispensa misturinhas. Ah, então não precisa usar recita caseira. Não, se você quiser usar ele como base de alguma recita caseira é óbvio que você pode, gente. É tudo nosso. É fazer como a gente quiser. É liberado a gente fazer como a gente quiser. Mas eu falo assim, no sentido de ai, Rose, ela não faz efeito, não. Ela tem um efeito tão bom que se você não quiser misturar com nada, você não precisa. Eu gostei muito do produto que ela foi aprovada e vocês encontram ela na nossa parceira que eu falei pra eles e não falei ali que encontram. Louca. Vocês encontram ela, gente, na Escandalismo Cosméticos que vocês sabem que é parceira aqui do blog. Eu acho que elas estão tão enjoadas de ouvir falar dela isso. Mas tudo é o que, né? Eu adoro a loja. É a parceira daqui do blog que é um carinho imenso. E tipo, os produtos que eu venho recebendo são produtos realmente de qualidade que eu tô gostando de testar e vim contar pra vocês. Então, passa na loja. O link da loja é sempre aqui embaixo pra vocês conferirem. Se terem pra vocês comprarem. Vão lá, porque vale super a pena. E é isso, meus amores. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!